. . Primeiro tinha mais, agora tem os que não cuidam, que a gente cuida, não se cuida, não deixa o lixo espalhado, mas tem muitos que só largam para lá e não encaprichar mais, porque a gente era difícil, mas encaprichar mais. Só que primeiro não tinha como botar o lixo em nada, devem ficar largando a sangra, primeiro foi feito de chão aqui para construir esse terreno, mas depois fui limpar tudo, depois logo que nas iam para cá já começou a vir o caminhão, o prefeito vou botar o caminhão para o lixo, não tem mais problema, só que nós moramos nisso, não tem problema de lixo, leva tudo. Alguém que tem que inventar o caminhão, levar para a sangra, para lá ou para cá, para baixo, para cá para baixo, sim, mas tem o lixo na beira rua. Mas não é como era, tem medo, de primeiro rolar o garfo, lixo na sangra, que não tinha caminhão para levar, mas depois o caminhão passa três vezes pela semana, não tem problema de lixo, não tem caprichado. É, que aproveita a gente mesmo, né? É, que aproveita a gente mesmo, né? É, só sair daqui com os dias, quando a gente vai para o moldeiro no verão mesmo, a gente vai para o moldeiro no verão mesmo, a gente, quando vem para cá, a gente pegou o terreno aqui, a gente pegou uma caseirinha de marido que a gente tinha bem fina, a caseiria de padeira aqui. Depois, aí foram sempre construídos aí, né? Mas é um tembrador, que é só avalo da tembrador ali que a gente vai retratar. Eu já acostumei, com 32 anos, eu já acostumei, né? Não precisa estar trancando as portas. O portão ali deixava fechado, mas foi fechado por causa dos cachorros, né? Não tem problema de nada, não. Não tem ninguém, a gente não sei dar com tudo de nada. Não tem problema, é tudo legal. Até vem muita gente de outro lugar para cá, porque gosta daqui da vila, né? Até não tem problema de nada. Invadia as casas, né? Na moral, ali, a gente mexia tudo de água. Tanto aqui, lá, o avião para cá, como ali, a gente não morava lá em cima, né? A gente estava ali primeiro, até aqui da vizinha também. Aqui, esse pátrio aqui também. Tem uma vez, um compadre meu, que não mora, mas aí que... Ele foi arrumar um lugar para me pousar com as crianças lá do lado de mim, né? Enchia a casa de água. Mas depois, ele levou para cá, daí terminou. Aqui do bebê, ele enchia de água, sim. Por causa da sangue. Mas depois, fui pegando arrumar sangue, não tem problema também, né? Não tem lixo, mas tudo cuida agora. Não conseguia perder nada onde eu levantava. Não era espalhada, né? Era só os porretos, botava a cama ali. Mas depois, a gente conseguiu espalhar ela, daí não teve problema. Depois, não veio mais água para cá. A água vinha por baixo dos faios. Daí, a água vinha aqui. Tapava a água de água, passava para o outro lado a água, né? Por causa do lixo. É que tem muitos que largaram. Não tinha caminhão para levar, né? Daí, se parava uma água para a rua. Porque tem muitos lugares que a gente vinha aqui, né? Na rua, mas pegava na sangra, né? E tem alguém ainda que larga na sangra, né? Então eu queria me conhecia bem, né? Porque eu dormi, né? Usar, né? Eu trai, né? E depois até a aula de 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 aula, né? Legenda Adriana Zanotto